E aí, saco? 2... 1... Sim, então. Olha a base, corte, olha a base. Morreu, morreu, puta. Morreu, morreu, morreu. É que foi o mundo. É que foi o mundo. É que foi o mundo. Vai, rapaz, ou como? É, não. Já vou, pelo. Ah! Ah, não. Passo. Obrigado. Ok. Caralho. Não, não esquece de mandar o peito. Vixe, eles virem. Coabra. Putz de cabeçal. Aí, mataste tudo em frente, cara. Ele estava aqui. Caralho, caralho. Vou fazer frente, caralho. Caralho. Não, putz. Vou salvar uma grande equipe, peraí. Onde te colheu? Foi tua sorte, ó. Olha, foi perto. O que? O que? O que? Então eu matava o outro francês. Eu matava o outro francês. Não dá, não dá, não dá.